Salve, galerinha! Doe o... Qual que fica melhor? Tome! No vídeo de hoje, é um vídeo bem legal. Eu vou abrir o meu celular pra vocês e vou mostrar os aplicativos que tem, porque tem essas curiosidades, tipo assim... Ah, o que tem no celular da youtuber RaraTV? Vocês vão saber hoje os aplicativos que eu tenho e eu vou ensinar os aplicativos... Os não, o aplicativo que eu edito foto lá no Instagram. Então, se você não me segue no Instagram, já dá uma entrada aí no meu Instagram. Confira minhas fotos. Eu gosto de fotos com cores. Então, vocês que gostam de foto com cores, hoje eu vou ensinar pra vocês como colocar cor na foto. Se você é moreninha igual eu, moreninha igual eu, já vai ficar perfeita. É só você me imitar lá, fazer a mesma coisa. E é isso. Bom, aqui tá o meu celular. Eu vou... Eu não tirei nada, gente. Ainda bem, né? Que não tem nada demais no meu celular. Mas eu vou iniciar a gravação de tela aqui. Vocês já estão vendo que a Emily tá no fundo lá do meu... Coisa, né? Eu não sei se eu gravo assim ou gravo de óculos. Não sei. Vou gravar um pouco assim. Eu estou com o rosto torto. Todo vídeo eu vou avisar que eu estou com paralisia. Esse lado aqui, meu, não funciona, ó. Só consigo sorrir desse lado. Esse olho aqui não pisca. Então, eu tenho que piscar assim. Pra quem quer saber como que aconteceu essa paralisia, tem um vídeo aí no meu canal explicando tudinho. E eu tô com dificuldade de falar. Mas... Continue assistindo o vídeo que eu tenho certeza que vai valer a pena. E eu estou aqui pelos meus seguidores. Se você caiu de faraqueda, eu me chamo Laís O'Hara do canal O'Hara TV. Já se inscreva aí no canal, faça parte da família e assista aos vídeos anteriores. Tá saindo vídeo todos os dias. De novembro a dezembro. Vídeo todos os dias é minha meta. Que dia que você tá assistindo esse vídeo aqui? Bom, eu estou gravando ele. Deixa eu ver. Não há nada na sua biblioteca de música. Ô Siri, você tá uma intrometida. Eu tô gravando aqui, tá? Depois vamos falar com a Siri. Tá bom, gente? Mas enfim. Aqui, logo no início. Aqui, já vamos mostrar. Já tá nessa tela? Já vamos mostrar aqui nessa tela. Bom, primeiro eu tenho traduzir. Que eu não traduzo nada. Que eu nem mexo nesse aplicativo. Segundo temos o Instagram. O Instagram. Pra quem não... Ó, já tava até no meu stories. Bom, ó. O meu Instagram. Estou com 429 mil seguidores. Eu acho que eu bati agora. Tem essas fotos na frente aí. Vão lá, curtir minhas fotos, comentar. Falar bem pelo vídeo novo. Bom. Tirando do Instagram, eu tenho o WhatsApp. Eu não vou clicar porque pode ter número de alguém que não esteja salvo. E... Dê, ó. Bom. Terceiro. Quarto, aliás. Quarto aplicativo eu tenho o TikTok. TikTok, ó. Pra quem não me segue. Já sigam lá. Tem uns videozinhos gravadinhos lá, ó. Quem quiser. Tenho, aliás, bastante vídeo no TikTok. Ó. Muito vídeo. Ai, gente. Saudade, ó. Quando eu tava sem a paralisia, meu sorrisinho. Assista os vídeos lá. Se você é novo aqui e você não sabe como era o meu rosto antes da paralisia, só você dar uma passada em alguma das minhas redes sociais ou mesmo no meu canal. Fala, Benito. Nada, então senta. A gente tá comendo no carreto, né? Aqui, ó. Bom. É isso? Agora, temos aqui o YouTube. O YouTube, não. Facebook. Não tá gravando a tela? Ah, tá. É o horário. Achei que tava contando os minutos e eu não tô vendo nada aqui. Bom, Facebook, pra quem tem aí, já pode adicionar também. Tem o Facebook. Você tem o Facebook no seu celular? Ó. Prima velha mandando mensagem. O que que ela quer? O que que ela quer? Tá mandando lá os negócios da Rafa e dela. Fala pra ela. Tô gravando. Tô gravando. Pera aí. Já falo com você. É atrapalhando. Tá vendo, gente? Uma Bruna comentando ali, linda. Bom, eu tenho o YouTube, que vocês estão vendo aí, né? Último vídeo do meu canal aí, ó. Ela acordou brava e fiz uma surpresa pra ela. Assistam lá, ó, gente. Gente, ó, os videozinhos. Passem aí no meu canal depois desse vídeo, claro, né? Terminem de assistir. Tem o iMovie. Onde eu edito os vídeos do meu YouTube. É, gente. Eu sou uma YouTuber que não edita os vídeos no computador. Não tenho setup. Eu edito no meu celular. Bom, próximo. Tem uma calculadora, né? Ó, 110 calculado aqui. Não sei nem o que foi isso. Bom, próximo. Tem a câmera. Foto rindo. Tirei. Bom, tem o YouTube Studio. Pra quem não sabe, quem é YouTuber é muito bom. Esse negócio aqui dá pra você arrumar as cafas do vídeo. Então, se você quiser ser YouTuber, eu posso dar uma dica como ser YouTuber em um próximo vídeo. É só vocês pedirem no comentário. Bom, tem a minha galeria de fotos. Olha, uma foto logo chorando, ó. Não vou nem clicar mais nessas fotos aqui. Quem sabe um dia eu abro minhas fotos para vocês verem. Enfim, horríveis, né? Eu chorando por causa da minha paralisia. Porque hoje eu acho que é o 13º. Tem essa loja Renner aqui que eu vou excluir. Que eu não tô fazendo merda nenhuma com isso. Só tá pesando no meu celular. Apagar, pfê. Apaguei. Bom, tem o... Esse joguinho que é muito legal. Que eu não vou clicar aqui. Color. Tem o Américo que é de música. Tem o Fiquefei. Que eu não sei pra que serve. Porque eu baixei só pra ter. Fotogrid. Onde eu edito minhas fotos... Desde 2000. Trabalinhas. Enxote. Tenho... Sportfire. Tenho... Mensage. Que não serve pra nada. Porque eu não respondo ninguém. Tenho o Fofo a Tempo. Porque eu tenho que tirar o meu RG. Tenho o aplicativo Kawaii também. Que eu estou bastante... Estou com 16 mil lá. Estou bastante ativa no Kawaii. Tenho o Long Motif. Que eu nunca consigo fazer um Long Motif pra mim. Mas tudo bem, eu tenho. E tem o RG digital. Indo pra segunda parte. Temos... Google Fotos. Que eu não sei pra que serve também. Esses aplicativos que eu não entendo. Que eu acho que já vem no iPhone. Bom, no estilo de vida. Eu tenho... Fintereste. Fintereste, gente. Aí eu vou colocar um pouco o óculos. Que já tá cansando a minha visão, gente. Desculpem aí. Fintereste. Tenho FixArt. Que eu edito várias fotos nesse aplicativo. É muito bom. Depois eu trago um vídeo. Porque não tem como eu editar uma foto aqui. Mas eu trago. Se vocês pedirem bastante. Porque a minoria não dá. Tem que ser vocês lombando aí. Falando o que querem. Tenho esse Lee... Eu não sei como que é. É esse que eu edito as fotos. Lightroom. Isso aí, gente. Daqui a pouco eu vou editar uma foto. Então continue aí. Deixa o like. E vamos pro resto do celular. Eu tenho esse Unfo... Unfo... Que que é isso? Pera que barulho te seguir. Não baixa isso. Só que eu quero saber se alguém fala de você. Não sei. Vamos ao celular. Boa excluição. Já não gostei. Já tem aplicativo aqui que eu nem baixei. Alguém tá mexendo no meu celular. Bom, aqui tem os e-mails, né? Que ninguém quer saber o que é os e-mails. Aqui eu tenho meus bancos, né? Que não dá pra viver. Maior de idade. Não dá pra viver sem banco. Tenho a desafio Business. Que eu respondo minhas parcerias. Tenho o bloco de nota. Tenho o Waze 99. Google Match. Que é pra escola. Pra quem não sabe, né? Eu... É isso aí. É pra fazer reuniões. Essas coisas. Tenho o aplicativo Santander. Tem o Ask, que eu adoro. Que é do tempo do Ask. E sabe como que era legal. Olha, ridículo, né? Mas eu tenho o House. Era o nome House. Tenho o Tinder, que eu baixei. Porque a Emily tinha baixado. Aí eu fui rirraçar ela e baixei também. Porque eu não sou obrigada. Tem até... Minhas fotos são até bonitinhas lá no aplicativo, ó. Ai. Cadê minhas fotos? Tá me ingressivando. Ó, minhas fotos são até bonitinhas lá. É isso, gente. Ela tá me ingressivando. Ó, as fotos bonitinhas. Mas não faço nada. Não dou match em ninguém. Não entro no aplicativo. Só quando a Emily me irrita. Aí eu... Não vou as stalkeadas. Tem o Raffi. Pra quem não conhece o Raffi, vai sair um vídeo de eu fazendo comprenhas com a Emily nesse aplicativo muito bom. Tem o Serasa, pra ver se meu nome não tá sujo, né? Porque... Pobre. Tem que ter esse Serasa. C6 Bank, que eu baixei. Estou avaliando os bancos. Tem o Mac, que é a Emily é gorda, pra pegar as promoções, porque eu mesmo não ligo. Tem esse Sing, Ace. Ah, sei pra que serve. Pra assinar contratos. Tem assim, o Tauro, pra eu ver os preços do tênis. Tem o E-Tito, que é coisa de favotar. Tem o Fulantas vs Zumbi, que eu jogo com o meu irmão e com a Emily. A Emily não joga muito, mas tudo bem. Tem o Uber, que eu já vou desinstalar aqui, porque eu não tenho sorte com o Uber. Eu vou desinstalar. Alguém hackeou o meu CPF e eu me ferrei na Uber. Tem Vivo, essas coisas de Wi-Fi, internet. E eu acho que é isso. Bom, esses são os meus aplicativos. E agora eu vou ensinar vocês como eu edito as minhas fotos. Aqui tá uma foto da minha filha, que eu já editei. E agora eu vou catar uma foto que... Primeiro, sem o dinheiro, pra vocês verem como mexe no amarelo. Mas, ó, eu venho aqui em cor, mistura. Aí eu feco o vermelho e ouso dele mesmo. Eu ouso, bem ousado pra ver. Às vezes, pega só na minha boca e dá uma raiva. Mas, né, a gente continua usando, ó. Muda a pele, ó. Ou deixa aparecendo um avatar. E vai mudando. Deixa morena, deixa... Aí o amarelo, ó. O amarelo, você vai no amarelo, você consegue mudar bastante o amarelo. E a foto, ó, vai dando cor, vai dando vida. Aí você usa o verde, que você acha que não vai dar nada, mas o verde mistura no amarelo e dá uma cor ótima. Ó o azul, ó. Ó como o azul dá uma vida. O azul, vocês vão ver o azul no dinheiro, que eu tirei foto com o dinheiro ali. Só pra mostrar, pra fazer a mistura de cores. Bom, aí você salva. E você pode copiar também. Você vem aqui, ó. Você quer copiar pra sempre esse efeito que você fez. Você vai em outra foto, você consegue pegar... Essa foto ridícula aqui, ó. Você consegue colar. Você cola o efeito da outra foto. E aí você pode colar em todas. Aí você quer colar e você quer acrescentar mais uma coisa. Igual, essa foto aqui tá azul. Aí você quer mexer no azul. Você quer dar ousadia ao azul. O azul, você quer deixar o azul mais nítido, mais fraco, mais verdadeiro, mais falso. E aí você consegue fazer tudo isso no aplicativo. Aí você salva. E as fotos, ó. Olha a diferença. Olha isso, gente. É muita coisa. Esse é o aplicativo. Tá aí pra vocês. Bom, no meu celular tem isso aqui. Não tem muita coisa. O que vocês acham que não pode faltar no celular de uma youtuber? Porque eu, gente, eu sou aquelas youtubers que até hoje eu não acredito que eu sou youtuber, sabe? Tipo, ah, eu nem acredito. Eu sou youtuber? Sério? Que legal! De youtuber. Ou tem? O que vocês acham que tá faltando no celular de uma youtuber? Bom, gente, o vídeo está aí, prontinho pra vocês. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal. E se vocês querem muito que eu traga editando ou ensinando a fazer alguma coisa que vocês viram lá no meu perfil, ou viram no meu Facebook, ou viram alguma montagem, é só vocês me pedirem, me feçam com força. Comentem nesse vídeo aqui que eu vou trazer. Esses vídeos eu não trago muito porque eu acho que o pessoal não vem com tudo. O pessoal gosta mais de trollagem aqui no meu canal. Mas eu não vou deixar de fazer, fechou? Então, só vocês se inscreverem e deixam um comentário aí. Vamos bater 300 comentários nesse vídeo, porque eu sei que vocês vão conseguir. Vamos bater 10 mil likes, fechou? Essa é a meta. Eu desafio vocês a deixarem 300 likes e 10... Não, falei tudo errado. Bom, meus amores, é isso. Me sigam lá no Instagram, me sigam nas outras redes sociais. E até o próximo vídeo.